Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola É o DJ Holanda Lima de piranha 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 Na dia lancê babonha segurando Vão na viaza poda relaxando Vão na pica safada sem vergonha Vão sentando na pica doida de babonha Pento tão subo uma mulher doidão Trava essa puta que ganha safada Senta malvada, quinta malvada Trava na ponta da pica e não puta Aquele pique, só couro brago Me chamou de proibido, porque eu venci no rato Comidação perfeita, sempre de maconha Aquele pique é vicio, pra tudo curtir na onda Aquele pique é vicio, pra tudo curtir na onda Só sou o caixiano, você tá dando 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 Pede de Holanda, ima de pirata Eta chichte que dá Eta chrophe que dá Aquele pique é vicio, tá dando Transcrição e Legendas Pedro Negri